O presidente Jair Bolsonaro embarca hoje à noite para Osaka, no Japão, onde vai participar da reunião da cúpula do G20. Quem tem essas e outras informações do Planalto é a repórter Luana Karen. Bom dia, Luana. Olá, Mara, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Na reunião de cúpula do G20, que acontece na próxima sexta e sábado, o presidente Jair Bolsonaro deve reforçar o compromisso do Brasil com a democracia e com as reformas econômicas, além de defender o multilateralismo no âmbito externo. O G20 foi criado há 21 anos como resposta às crises financeiras da época e reúne as maiores economias do mundo. Bom, mudando de assunto, ontem o presidente Jair Bolsonaro recebeu representantes da Fórmula 1. A corrida, que tradicionalmente acontece em São Paulo, pode ir para o Rio de Janeiro. O contrato com a capital paulista vai até 2020. A ideia é fazer um projeto que desenvolva o Rio de Janeiro com o uso de novas tecnologias. O dinheiro para esse projeto virá da iniciativa privada. Segundo o presidente Bolsonaro, a intenção é que a Fórmula 1 seja um multievento, com shows, alimentação, várias atrações, além da corrida. Tudo privado é uma pista multiuso. Se for fazê-la apenas para a Fórmula 1, ela é deficitária. Então, multiuso, há uma possibilidade muito grande da Fórmula E vir aqui para o Brasil também. E aquela região será utilizada para outras atividades ao longo do ano.